Música Cuida meu povo, vamos nós aqui mais um dia finalizando aqui graças a Deus com sucesso Um dia longo trabalhado e cheio de riquezas e bênçãos aí em nossa vida, beleza? Mas voltando ao assunto primordial Galera, você que é novo, se inscreva aí no nosso canal Os Meninos do Pepino Então nós só temos a agradecer que você está gostando do nosso conteúdo Está gostando aí o que passamos aí para vocês do outro lado da tela Então nós só temos a agradecer e também estamos lá no Instagram, beleza? Os Meninos do Pepino, é só deixar lá o coraçãozinho do amor Então, iremos falar um pouco aqui para vocês dessa variedade do Peino Taigo, né? Que é dessa empresa aqui, da Sacata Apesar que a gente não está recebendo nenhum capital de juros Mas, enfim, vamos fazer aqui, essa é a nossa função Tirar dúvidas dos nossos seguidores Então, uma dessas dúvidas e vamos falar um pouco aqui sobre o nosso pepino japonês, beleza? E voltando ao assunto aí Para quem via os primordial, a gente sempre gostava de plantar o pepino japonês Deixamos de plantar o pepino japonês porque saiu a variedade que gostamos de plantar E entrou, apesar que tem várias aí no mercado, né? Mas, estamos fazendo a experiência com essa variedade daqui taico Que o rapaz sugiriu aqui para a gente Então, nos seus primeiros dias de vida, né? A gente está gostando do seu desempenho, do seu carregamento aqui, da sua folhagem E iremos passar um pouco aí do seu dia, do desenvolvimento aqui da planta no modo geral, beleza? Então, como você já pode analisar aqui, ó Essa planta, ela gira em torno aqui de mais ou menos 35 dias, né, mano? É, nessa média aí 35 dias, certo? O rapaz, que é o representante aqui dessa empresa Ele falou pra gente que ela é uma variedade de cultura de semente Que ela foi designada principalmente para a época mais quente, né? No verão, então Como aqui nessa região aqui, especificamente, Caruá do Pernambuco A gente está em uma época perigo do chuburro, período de inverno Então, como você pode analisar aqui, ó Na folhagem dela, ela deu um toquezinho, tá? Então, isso aqui já está sob controle Você pode ver que ela já está sequinha Quando ela está sequinha aqui, ó O mídia já foi controlado, certo? Detalhe, tá? Levemos essa bala aqui na roça, assim, entre aspas Porque justamente teve uma crise aqui de fugicida E a gente correu para um lado, correu para o outro Aí passam mais ou menos aí uns 2, 3 dias sem a gente fazer a aplicação necessária No tempo correto, justamente deu essa diferença, né? Então, como aqui o tempo está muito frio Bastante chuva aqui na nossa região Justamente ele deu essa sarampada, né? A linguagem popular da gente aqui, a gente chama sarampada Então, na folhagem em si Ele é uma variedade de cimento que foi desenvolvida Para trabalhar mais em campo fechado Como a gente pode analisar aqui, a gente trabalha em campo aberto Então, a gente tem toda a dificuldade, né? Da lida em si, da natureza, né? Exemplo, vento O tempo a ver esquenta ou diminui a temperatura drasticamente de uma hora para a outra Então, tudo isso aí afeta diretamente, principalmente a folhagem da planta, né? Como você pode analisar aí, beleza? E sábado a gente estava passando aqui, o veneno era a chuva lavável Justamente, então Além de você ter várias dificuldades no dia a dia dentro da roça Você tem que saber também saber fazer a aplicação do fugicida Sem danificar a planta De qual forma? Quando você estiver passando, olhar o tempo Se vai estar chovendo ou não Porque você não adianta Você passar um fugicida aqui Em seguida, a chuva, antes dele secar A chuva vem aqui e tira todo aquele fugicida, né? Como você pode analisar aqui Ontem fizemos a aplicação de um fugicida bem legal aqui, ó Tá vendo ainda? Tá a folhagem aqui dele ainda tá com fugicida na folhagem Apesar que eu já dei uma chuvada boa aqui também, né? Mas, creio eu que assim Pelo seu desenvolvimento aqui da folhagem Ele tá um tupino bom, saudável, né? Falei pra vocês, esse mídio A gente já deu mal controlado, certo? O oído, que é o famoso mufo cinzento Raramente tem Tem uma pitinha aqui e outra ali Mas, nessa época Em período mais frio, ele tá bem menos, né? Então, vou falar um pouco aqui A questão também Do carregamento pra vocês Dá um time aí, câmera Então, pessoal Logo nos seus primeiros dias de vida aqui Demos um descuido aqui Em questão de inseticida, né? Porque, como você analisar Logo aqui do lado Acabou-se o arroz e o pepino mais velho Então, a gente fizemos o quê? O mesmo inseticida que foi passado naquilo ali Foi passado aqui Agora, a gente Detalhe que a gente errou nisso aí, né? Qual foi o detalhe? Que, como o pepino vai ficando mais velho Teve a necessidade de você fazer uma aplicação De inseticida mais forte Devido à largata que tava naquele pepino ali Como esse aqui tava nos seus primeiros dias de vida Então, teve aquela dificuldade, né? Ele deu aquela velha travada Então, fizemos aqui um adubo de fundação, tá? Pra quem viu aí nos stories Meu irmão colocou nos stories aí Os meninos do fim lá no Instagram E sem falar aqui Fizemos dois adubos de fundação aqui, né? Com a 20-10-20 Então, em seguida Eu fiz um guincho aqui Com um raizador Então, aquela travada que ele teve no começo Ele sentiu muito, né? Sentiu muito Mas, por compensação Pelo fato de você fazer um esguincho aqui Um poder de raizamento Que eu fiz a aplicação aqui Com a bomba costal E dois adubos de fundação em seguida Então, teve essa maravilha aqui Esse restruzimento e carregamento, né? Vamos analisar aqui agora Olha aqui, galera Ele tá surpreendendo a gente Cada dia que se faz Vem aqui, câmera Olha pra aqui, ó Vem uma penca de coisa aqui, né? Ó, tem um, dois, três, quatro E tem outro miudinho aqui, ó Cinco, né? Vamos entrar aqui pro baixo agora Pra gente ver como está Como você pode ver A questão de carregamento A gente não temos o que reclamar, tá vendo? Ele tá bastante carregado Tá até surpreendendo a gente Pelo fato de ter muito surto Muito surto mesmo Vê pra que coisa linda maravilhosa Tá vendo? E você vê que E vai vingar tudinho, né? Exatamente As figas, né? Os frutos Tá com todo o vigoramento Então, é isso que a planta necessita É isso que a planta gosta E sem falar que a gente Tá Com todo Todo cuidado aqui Justamente pra não perder muita figa, né? Que Qualquer discurso que você dá Em questão da adubação Ele começa a queimar figa E sem falar também Em questão de Fugicida Ou inseticida Qualquer discurso que você dá Ele sente que diretamente É o que? É o fruto que começa a queimar Mas creio eu Que isso aqui Espero que não aconteça Pelo desenvolvimento que tá tendo Pelo poder de De frutificação De folhagem E de recuperação que ele teve, né? De recuperação que ele teve Desde o início Nos seus primeiros dias de vida Então a gente tá bem satisfeito, certo? Questão de De carregamento Questão de folhagem aqui Apesar que Que não é uma Uma planta pro Apesar que o rapaz Orientou a gente Isso aí Quando Tenha cuidado Que ele não é uma variedade Que ele foi justamente Desenvolvido pra plantar Mais na época quente Então a gente sabe Não dá dificuldade Que ia ter com ele aqui Mas mesmo assim Toda essa dificuldade Essa benção Essa coisa linda Maravilhosa E cada dia que passa Você entrar aqui Numa roça dessa Você só tem a agradecer, né? Se tem um Um pessoal que agradece mais A Deus e a Jesus Cristo Chamam-se nós Que somos agricultor Porque quando você entra Dentro de uma roça dessa E vê que ela tá bem vigorada Tá bem sadia, né? Questão de carregamento De folhagem O cara só tem a agradecer A primeira coisa O cara é de benza a Deus Benza a Deus Então Deus é maravilhoso A todo tempo Então é isso aí Beleza? Eu vou falar um pouco aí Também pra vocês Que a gente tá fazendo Geralmente a gente faz O seguinte aqui, ó A gente planta Uma única planta, certo? Aqui tá Um espaçamento Em média de De um pé para o outro Em média de 45 centímetros Então Você vê que A gente sempre Quando vai tirando Tira 5, 6 figas, né? Embaixo Justamente pra ele não dar O segudinho Ele encostou, senhor É, isso aqui encostou Mas ele dá pra ir no bom, tá? Então você já vê, ó O tamanho do fruto aí Tá vendo? Muito bonito Esse Esse é que tá bom pro mercado É isso aí Então eu que amanhã Ou lá pra quinta-feira A gente já começa a folher esse pifinho Certo? Detalhe Se fosse na época do verão Ele seria colhido Mais bem rápido Mais precoce Mas como é a época do inverno Você tem que fazer uma aplicação de fugicido Mais um pouquinho mais forte Então retarda Tanto o desenvolvimento da planta Como o fruto Então Tudo isso aí afeta, né? Mais detalhe Como tá tudo controlado Tudo controlado aqui Então a gente só tem que nos agradecer, né? Então voltando aqui ao assunto, pessoal Vou falar um pouco ali pra vocês De uns pés ali Que a gente deixou específico, né? Soltando um olho secundário Junto com um olho mestre Vamos lá? Então, meu povo Eu vou falar um pouco aqui, né? Feito que eu falei pra vocês A questão aqui Que a gente deixamos um olho secundário E o olho mestre, certo? Muita gente pode perguntar aí Por que vocês não plantam A do e-cemente, né? Uma covinha Pessoal, a gente já fizemos essa experiência Infelizmente a gente viu Que não deu certo Pelo fato disso aqui, ó Você tira por essa parinha aqui Como ela tá mais bem Pode dizer assim Mais espaçosa, né? A questão de folhagem De um pé para o outro Sobre a questão de não estar tão sufocada, né? Você deixa essa parinha aqui Que a gente deixou Justamente a gente deixou com o olho secundário O olho secundário aqui O de baixo Deixa atenção aqui, tá vendo? E já vem Vem soltando bastante fruto, tá vendo? Ele vem, 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 vem Ah, por que vocês deixaram isso? A gente vai ver Se a questão de produtividade Ele vai dar mais assim Deixando o olho mestre Com o olho secundário Ou se dessa forma Qual é dessa forma? A gente sempre Vai Capar os olhos secundários A gente sempre deixa uma figuinha aqui, tá vendo? Como você pode analisar Tá vendo? Vem de baixo aqui, ó Um aqui Tem outro aqui do outro lado E assim vai sucessivamente Como esse olho aqui Por exemplo Cadê um olho aqui? Pronto, esse aqui, ó Você pode ver que ele tem uma figuinha aqui E outro aqui, ó Você pode deixar aqui, já, tá vendo? Então a gente vai ver isso aqui Onde ele vai dar mais produção? Dessa forma Ou dessa forma aqui Trabalhar, certo? Dessa forma aqui A gente deixa o olho secundário E vai até acompanhando o olho mestre Até em cima E dessa outra forma aqui A gente não deixa o olho secundário Sai tirando tudo Detalhe, né? A gente só deixa Alguns olhos com algumas figas secundárias Se vai vingar ou não Então Essa vai ser a nossa experiência E se falar Experiência no modo geral, né? Com essa variedade É a primeira vez que nós plantamos ele também, né? Justamente A primeira vez que plantamos aqui A gente vai ver Se Vai ser uma comparação Produtividade Com o que a gente gostar de plantar Que saiu do mercado lá atrás, né? Que tem uns vídeos dele falando um pouco também lá atrás Dúvidas e mais como essa Você só dá aquela velha pesquisada lá no YouTube Os meninos pequenos Fala aí, mano É o quê? E faz um ano que nós plantamos Justamente Faz mais de ano que a gente não planta um pepino japonês Mas pelo fato de esse rapaz fazer Fazer a propaganda da sua mercadoria A gente confiando na palavra dele E tá E tá essa coisa Tá essa coisa linda Essa maravilha Essa benção, né? Como você pode ver A questão de folhagem tá boa A questão de produtividade nem se fala E pessoal Desculpa aí pela pressa, né? Da fala Porque é muito assunto Tá pouco tempo Mas assim A galera que entra em contato aí com meu irmão Antes de terminar o vídeo Às vezes Não assiste o vídeo por completo Começa a fazer muito questionamento Não é por que isso Por que aquilo, certo? Então pessoal Você que começa a ver esse vídeo Assiste ele até o final Que vale a pena, certo? Se caso Ficar alguma dúvida Você entra em contato aí Pelo Chagã Com meu irmão E a gente tá aqui Pra receber todo mundo E tirar sem dúvida Essas perguntas Que a turma Entra em contato aí Com meu irmão Com frequência, beleza? E é isso aí Gostando do nosso conteúdo Já sabão de nos encontrar Os meninos do pepino Cuida, meu povo Que a gente tá aqui Não para Só dá um tempo E é isso aí